No dia 6 de abril de 1892, foi publicado o Manifesto dos Treze Generais, documento assinado por três autoridades militares, no dia 31 de março de 1892, no início do governo do presidente Floriano Peixoto, que assumiu o cargo após a renúncia de Deodoro da Fonseca. O documento contestava a legitimidade do governo e condenava as atitudes de Floriano Peixoto contra rebeliões nos estados. Além disso, o manifesto também pedia a convocação de nova eleição para a presidência da República. No dia seguinte à publicação, Peixoto ordenou a prisão de alguns dos envolvidos no manifesto e determinou que alguns deles fossem reformados. Os militares alegavam que o governo de Peixoto era irregular, já que o artigo 4 da Constituição previa novas eleições quando houvesse renúncia do presidente antes de dois anos de mandato. No caso, Deodoro da Fonseca renunciou antes deste prazo, e seu vice era Peixoto, que assumiu alegando que havia uma exceção na Constituição ao determinar que a exigência só se aplicava a presidentes eleitos diretamente pelo povo. Peixoto foi presidente do Brasil entre 1891 e 1894. Por conta da sua maneira enérgica e ditatorial para reprimir movimentos contrários ao seu governo, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, e também, Consolidador da República. Em sua homenagem à cidade de Desterro, hoje capital de Santa Catarina, foi nomeada Florianópolis, termo que significa cidade de Floriano.